Você gostaria de saber os segredos do futuro? O que os astros lhe reservam? O resultado do concurso cosplay? Pois eu tenho a resposta para todas as suas perguntas. Eu sou a Madonna Rivaldo. Sou astróloga, esotérica, mãe de santo, blogueira, com experiência em prever os acontecimentos futuros. Estão prontos para mudar as suas vidas? Após muitos pedidos no twitter com a hashtag madame rinoto na tv, hoje estarei fazendo um programa ao vivo. Ligue para o lugar na sua tela ou em montagem pelas redes sociais. Parece que já temos o nosso primeiro cliente. Alô, madame rinoto falando. Olha, eu só queria falar para todo mundo aí que está ouvindo que essa rinoto não chega a pé, tá bom? Ela falou que vai acabar em 2000 e eu vendi tudo, sabe? Eu vendi minha casa, eu vendi os cachorros, eu vendi todas as minhas roupas, eu não tenho de morar. Eu sou um menino faz 15 anos já e não acabou. Opa, parece que estamos com problemas técnicos, sim. Próximo! Arroba Janinho tira a pergunta. Madame rinoto, como faço para o Senpai notar? Primeiramente, para de falar Senpai, isso é tão 1999. Segundo, tira essa boca do Pikachu, tira. E manda ela no mope, meu filho, se não der. O quê? Ofensivo o quê? Ah, ah, tá. Eeeeee, tio ninho. Um dia você faz nota. Próximo! Arroba Pátia pergunta, Madame rinoto, o que eu faço para ganhar dinheiro fácil? Ah, isso é simples, vire youtuber como eu. Eu ganho mais de 25 mil dólares por mês do Patreon. Ah, parece que acabou o nosso tempo. Se você gostou desse programa Comenta nas redes sociais Compartilha com seus amigos Deixe seu like Até a próxima Beijos de luz